Bom dia, meu nome é Samuel Marques, sou técnico de manutenção da Unidade João Pessoa, da Intersementes. Bom dia, meu nome é Edvaldo dos Anjos, sou técnico de manutenção da Intersementes, da Unidade João Pessoa. E nós viemos apresentar o PDCA de fiabilidade da Mora de Cimento 2 de nossa unidade. Todos os nossos processos da Intersementes são guiados pela segurança. Segurança para nós é um valor. E o nosso lema é, faremos de forma segura ou não faremos. A Intersementes possui 40 plantas distribuídas pelo mundo. Estamos em 9 países e 3 continentes. Ao todo, temos uma capacidade instalada de 46 milhões de toneladas por ano. Essa aqui é a nossa unidade. Está instalada na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Está funcionando desde o ano de 1933. Estamos há 85 anos colocando cimento no mercado nordestino. João Pessoa é conhecida como a cidade onde o sol nasce primeiro. Porque nós temos o ponto mais oriental das Américas. Então, daí veio a inspiração para a nossa identidade cultural na Intersemente. Nós somos a fábrica do sol nascente. A energia que se renova a cada dia. E o que nós fazemos? Como eu acabei de falar, nós produzimos cimento. E aqui nós temos um pouco do fluxograma do nosso processo. Desde a extração da matéria-prima principal, o calcário, até a expedição do cimento, já do produto acabado. O nosso PDCA teve foco especificamente na moagem de cimento. Aqui podemos ver o nosso time. O time que fez esse projeto acontecer. Tivemos o cuidado de montar uma equipe multidisciplinar para que todas as áreas se envolvessem no nosso projeto e fizessem com que as ações fossem realmente efetivas. E por que fazer um PDCA? Percebemos por esse gráfico que, no ano 2017, no início do ano, a gente tem uma taxa de fiabilidade muito oscilante. Então, a gente não podia esperar até o final do ano para depois gerar a ação corretiva. Precisávamos, então, de uma ferramenta que alavancasse esse resultado e tornasse os resultados sustentáveis. E o que é fiabilidade? Fiabilidade são as horas de operação divididas pelas horas programadas. Ou seja, se a gente tem 10 horas programadas e fornece 8, a gente tem uma fiabilidade de 80%. Na literatura, fiabilidade ou confiabilidade é a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas durante um dado intervalo de tempo. E a nossa meta foi aumentar a fiabilidade do municimento 2 de 93,75% para 95,5% até 31 de 12 de 2017, onde os principais objetivos eram a redução da exposição dos nossos colaboradores em eventos não planejados, uma otimização da performance da Mórdia de Cimento 2, redução de paradas incidentais, redução dos custos com manutenções corretivas e redução dos custos com horas extras. O ciclo do PDCA é um ciclo vivo, ele tem que se renovar sempre. E iniciamos os nossos projetos no ano 2016 com o PDCA de recuperação, fizemos a padronização das ações bem-sucedidas e o foco da nossa apresentação é do ano 2017, o projeto Recriar, onde eu vou falar daqui para frente. Buscamos, então, a evolução nos anos anteriores dessa fiabilidade. A nossa fiabilidade é classificada de A a E, S na E, a pior classe, e percebemos aqui que no ano 2014, 2015, estávamos nessa pior classe. E no ano 2016, a partir do momento que passamos a tratar os projetos, percebemos uma leve evolução, mas muito aquém do que a gente esperava. Isso impactado por muitas horas de paradas incidentais, causando uma elevada exposição dos nossos colaboradores em eventos não planejados. O diagrama de manutenção retrata bem que quanto mais ações corretivas, maiores são os custos. Quanto mais ações preventivas e preditivas, menores são esses custos. Então, a gente também precisava equalizar o custo de manutenção da nossa unidade. Então, nós identificamos um problema, selecionamos a ferramenta que íamos utilizar para corrigir esse problema e partimos para a análise dos fenômenos, onde percebemos que no ano de 2016 tivemos 259 horas de paradas incidentais, o que equivale a 15.300 toneladas que a fábrica deixou de produzir e, consequentemente, deixou de faturar. Pegamos essas horas e estratificamos por tempo, por tipo, mecânica elétrica operacional e por equipamento. Focamos nossas análises nas paradas por equipamentos que englobavam tudo. Utilizamos o gráfico de parede, na metodologia 80-20, onde 20% dos equipamentos causam 80% das falhas e percebemos nesse gráfico aqui que 22% dessas falhas eram provenientes de uma anomalia no acionamento do moinho. Essa anomalia foi mapeada no ano de 2015 e tratada no ano de 2016. Como rege a metodologia do PDCA, uma anomalia que já foi tratada, ela deve ser expurgada na nossa análise. Expurgamos, então, e fizemos uma nova análise. Verificamos aqui quais os equipamentos mais impactavam na baixa fiabilidade do nosso moinho, onde foram mapeados 12 problemas críticos. Então, desses 12 problemas críticos, geraram para nós 32 causas raízes. E aqui nós trouxemos um exemplo de uma dessas análises de causa raiz. Foi a parada da moagem de cimento por conta do acionamento de um elevador que nos gerou a causa raiz da falha de supervisão da montagem do pião desse redutor. Como o Edivaldo falou agora, somos muito tendenciosos a pensar, quando temos uma falha de equipamento, a pensar na causa raiz física, uma troca no componente, uma troca no equipamento, uma troca no lubrificante. Porém, ano de crise, pensamos pensar fora da caixa. E pensamos como a sistematização da rotina impactava a nossa fiabilidade. Então, mapeamos causas raízes com rotinas de trabalhos sem padrões definidos, falta de padrões de manutenção e de operação, falta de conhecimento técnico da nossa equipe, que foi o exemplo, uma falta de controles técnicos, lista técnicas desatualizadas, planos de manutenção desatualizados e checklists desatualizados. Esse foi o nosso pensar fora da caixa. Geramos, então, um plano de ação, que nos gerou 65 ações, que é gerenciado através de um programa específico que faz todo o gerenciamento das ações. Finalizamos, então, a etapa P do PDCA, passamos, então, para a execução dessas ações, seguido de uma verificação contínua delas, finalizando com a padronização e controle das ações bem sucedidas. Então, nós trouxemos aqui exemplos de ações que foram muito efetivas para o sucesso do nosso projeto. E uma delas foi as lições de um ponto técnicas, onde os profissionais que tinham maior conhecimento em uma determinada área acabavam por compartilhar esse conhecimento com os demais profissionais da equipe, visando um nivelamento técnico. Ao todo, no ano de 2017, foram geradas 300 horas de lições de um ponto aplicada. Também fizemos a implementação das planilhas de controle, planilhas de controle seletivo dos nossos equipamentos, possibilitando um maior acompanhamento e um melhor funcionamento dos nossos equipamentos. Foram atualizados 42 planos de manutenção, ou seja, foram revistos esses planos e veio pontos que poderiam melhorar nele. Também fizemos a atualização de checklists operacionais e de padrões de manutenção e treinando-nos a equipe para que eles fossem realmente efetivos. Aqui teria que ter entendimento daquilo que estava no sistema. Aqui a gente pode ver um pouco da evolução e do acompanhamento da execução do nosso planejamento. Demos foco nas ações de maior impacto no começo do nosso PDCA e chegamos ao final com 100% das ações concluídas. O startup do nosso PDCA foi a partir do mês de maio e a partir do momento que começamos a implementar as ações nós já conseguimos perceber uma evolução significativa de nossas fiabilidades tendo apenas um desvio no mês de novembro desse ano que foi tratado conforme metodologia através da análise desse desvio e percebemos que esse problema não era um problema recorrente. A gente não tinha mapeado esse problema no ano de 2016. Não tinha acontecido. Então, fizemos a análise e percebemos também que as tratativas para esse tipo de problema era muito com base no empirismo no conhecimento das pessoas que estavam lá e na experiência e buscamos ir na contramão disso buscando profissionais especialistas para nos dar apoio e eliminar de uma vez por todas esse tipo de problema. E após as ações implementadas o que podemos dizer como ganhos? Como ganhos tangíveis tivemos uma redução de 65% de paradas incidentais isso ocasionando também 65% do colaborador não estar lá em paradas uma redução de 30% de horas extras um aumento de 22% do cumprimento de ordens de manutenção um aumento de 34% do número de equipamentos com planos de manutenção. E como ganhos intangíveis podemos destacar um custo de manutenção mais focado em preventivas melhoria a gente não deixou de gastar a gente gastou de forma mais eficiente. um aumento da qualidade técnica da equipe possibilitando manutenções mais assertivas e uma melhora significativa da qualidade de vida dos nossos colaboradores. Como mostrei anteriormente o ciclo do PDCA é um ciclo vivo ele tem que se renovar e o foco da nossa apresentação foi no ano 2017 porém no ano 2018 através do programa JPA junto pela alavancagem estamos trabalhando para o controle melhor da nossa fiabilidade. Então aqui a gente pode ver um pouco da evolução ano a ano. Nós vemos aí que éramos classe E como o Samuel falou um pouco antes com 90% e chegamos ao fechar o ano de 2017 com 96,85 superando em 1,35 a meta estabelecida para o nosso PDCA. E nós vimos que em 2018 as ações que foram implementadas foram assertivas uma vez que o resultado se manteve sustentável e no primeiro trimestre em todos os meses superamos o acumulado do ano de 2017. E como podemos mostrar a evolução da nossa unidade? A Intersemente tem um ranking que ela classifica pela fiabilidade as moagens de cimento do Brasil. Percebemos aqui que no ano 2014 estávamos na 19ª colocação desse ranking com a fiabilidade classe E. No ano 2015 permanecemos com a fiabilidade classe E ou seja a pior classe já falei anteriormente passamos para a 17ª. A partir do momento que começamos a tratar os nossos projetos percebemos essa melhoria. Embora tenha uma evolução geral de todas as fiabilidades evoluímos juntos passando então para a classe D no ano 2016 e como finalizamos o ano 2017 saltamos para a classe B acima da nossa meta chegando à décima colocação com a fiabilidade 96,85%. E no ano 2017 2018 desculpa vocês podem me perguntar temos mais um salto estamos hoje na classe A na 5ª colocação do ranking e vale ressaltar que temos dois moinhos municimento 1 e 2 todas as ações foram implementadas também no municimento 1 então ele seguiu a maré hoje ocupa a 6ª colocação com a fiabilidade classe B mas já beirando a classe A. e quais foram os ganhos com o nosso projeto quanto mais horas de operação mais eu posso fabricar mais eu posso vender com essas vendas apenas as vendas aqui eu não estou considerando ganhos tangíveis tivemos um um lucro de mais de 564 mil reais no ano 2017 isso aqui é o nosso papalego do nosso projeto e como lições aprendidas temos a mudança de cultura da equipe a utilização de metodologia em todos os níveis hierárquicos da nossa fábrica uma alavancagem dos resultados sem altos investimentos e uma organização da nossa rotina finalizo então aqui a nossa apresentação muito obrigado